Depois de uma série de Seedals, Liam Payne está pronto para lançar seu primeiro app. De acordo com um post no Twitter, Fast Team será lançado na próxima sexta-feira, 24. O Resume Direction ainda explicou porque está lançando um app antes de seu álbum completo, que já estaria pronto. Os últimos meses tiveram mudanças importantes para mim.Eu olhei para algumas canções que foram feitas e elas pareciam de outra época. Estou determinado que meu álbum de estreia me represente verdadeiramente.Agora estou de volta ao estúdio trabalhando duro para finalizar essas músicas novas, escreveu. Ele não explicou exatamente quais foram as grandes mudanças pelas quais passou, mas vale lembrar que ele recentemente terminou o relacionamento com a cantora Cheryl Tweed, do grupo Garza Loud, depois de dois anos. Tchau!